Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Estezinha. Eu sou a Estezinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reagir a mais um vídeo, porque eu tô adorando, gente. Por mais que são histórias tristes que me deixam super emocionadas, eu adoro assistir animação de Minecraft. E eu gosto mais ainda de reagir aqui com você. E se você também gosta disso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajude a alcançar os 500 mil até junho. Nossa, é muito importante, então bora me ajudar. E vamos lá assistir essa história aqui do Baby Aerobrine, onde ele é um cobrinho, um fominho, então vamos lá assistir. Eu vou dar play aqui no vídeo agora, então bora lá. Aí já começa com essas músicas tristes. Cuidado, tá ali. Nossa, ele tá com fome, gente. Nossa, o moço comendo um frango do lado dele. Nossa, não vai dar nem moral, vai dar osso pra ele. Aí o rato ainda vai... Oh, gente, que maldade. Ele é só um bebezinho, só porque ele é Aerobrine. O que ele vai fazer? Vamos ver. Vai procurar comida, talvez? Lixo? A praia. Que bebezinho. Saudades, praia. Faz uns 10 anos que eu não vejo o que é uma praia. Ele vai pescar, será? Opa! Ih, não foi dessa vez, Aerobrine. Que nozinha, voltou pro mar. Nossa, fome é complicado, né? Opa! Ele vai dar comida pra ele, será? Ah, ele tá chorando pedindo. O cara não deu comida pra ele, gente. Que maldade. Esse react é muito triste. Sério. Alex! Criancinha. Ela deu fanguinho pra ele. A barriga dele roncou super alto. Ai, que bonitinha. Tchau, tchau. Muito educadinha. Perfeito. Come logo, moço. Que você não tá comendo, você vai perder esses francos. Ah, tá. Comeu. Comeu até o ovo. Ah, ele guardou pra comer mais tarde, né? Porque velho que ele fica com fome. Agora ele vai poder dormir tranquilo, né? Que tá com a barriga cheia. Isso é bom. O que que é isso? O que que é isso? Nossa, que garotos malvados. Eles vão atacar o aerobrine também. Ai, que bonitinho. Eles vão virar amigos. Ai, que gracinha. Agora eles vão ser amigos juntos. Ai, ele tá com fome. Ai, ele vai dar o franquinho pra ele. Que bom garoto. Você viu, ele dividiu a comida dele. O cara tá lendo jornal. O que ele vai fazer? Jogou jornal fora. O que que ele vai ler? Trabalho. Isso é bom. Pra ganhar monê. Vai ficar rico. O que que é o trabalho? Vamos ver. É de construção? O Nub é mesmo. Vamos mandar ele embora. Ai, ele quer o trabalho. Nossa, ele deve estar fedendo. Tá com as moscas em volta. Olha lá, ele vai trabalhar. Vamos ver. Caraca, ele é super rápido. Ele é muito rápido. Cadê o dinheiro? Ele ganhou o diamante. Nossa, que bom. Ele vai poder comprar comida. Isso é bom, isso é bom. Ele e o cachorro. Cadê o cachorro? Nossa, que carro é o que é esse? Ele comprou um carro. Não é possível. Ele comprou um carro. Não, não comprou não. Ele comprou. Sério, mas ele gastou todo o diamante dele nisso? Acho que ele ia bater o carro já. Caiu o cachorro. O que que tá acontecendo ali? Ai, susto. Credo, gente. Ela tá fazendo magia. O que que é isso? Que zumbi. Credo. Que horror. Eu acho que esses zumbis estão indo. Ai, meu coração. O que que ficou pra trás? O bebê zumbi. Ficou sozinho. Onde que ele tá indo? Ai. Credo. Meu coração. Eu tenho medo de história de terror, gente. Nossa. Sério, eu achei que era tristeza agora. Tá. Agora é o bebê zumbi, né? Pelo pouquinho. O bebê zumbi, gente. Nossa, gente. Ele ficou sozinho? Os villagers brincando. Todo mundo tem medo de zumbi, gente. Olha lá. Tô falando pro pai dele que tem um zumbi ali. O zumbi sumiu. Deve ter se escondido. Ai, gente. Ele é sozinho. É o aerobrine. É o aerobrine. Ele vai ajudar? Ajudou, ajudou. Eles vão ser super amigos agora. Será que esse aerobrine é o mesmo aerobrine de antes? Agora é o bebê esqueleto? É o zumbi do Minecraft. E o cachorro vai sentir o cheiro. Gente do céu. Ai, minha mamãe. Não, eu não acho. Eu não acho. O que é isso? Deixa eu ver. Corre. Corre. Corre, como se não fosse valer o medo. Ai, respiro. Será que o nome desse alimento? Ah, agora deu problema. É o aerobrine? Olha, isso mesmo, derrota todos os monstros aí, jogou o osso deles, mas ele liberou, ele só mandou o osso pra nós, oh, dó, ele salva os bebês monstros, é isso? Tá, e agora, nossa, agora é o dragão? É o fim do Minecraft? Oxi, escola do Endermans? Que massa, é diferente? O que que tá acontecendo? É uma escola que o Ender dá aula sobre teletransporte. Ah lá, ele ensinando o menininho se teletransportar. Ah, aí você consegue. Ah, não, 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 não. Ah, vai de novo, vai de novo. Vamos ver se ela vai conseguir. Olha. Tá indo bem. Só o primeiro que eu acho que foi. O outro, cadê? O céu, ele transportou pra um lugar errado. É ele que vai aparecer aí. E agora? Nossa, ele não vai conseguir voltar. Eita. Ele não se dá bem com água, né? Ele não gosta de água ainda. Ixi, tá escurecendo. Então ele não gosta de chuva também. Entendeu? Olha lá, ele tá me dando quando ele tá me danado. Ai, gente. O Aerobrine é amigo de todos, né? Ele ajuda todo mundo. Nossa, é bem isso mesmo. Olha, essa animação eu gostei porque no final tudo deu certo. A Aerobrine ajudou todo mundo. Ninguém saiu perdendo. Só no começo que eu chorei mesmo por causa do bichinho. Porque eu gosto muito de cachorro e de bicho. Então ele me deixou um pouco sentimental. Mas é bem legal reagir, né, pessoal? Então se você gostou, não se esqueça de deixar o like, tá bom? Então até a próxima aventura aqui no Minecraft. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.